Fala galera da FENO, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, estou eu aqui, chique, tomando meu cafezinho na minha caneca do escritor russo Anton Tchekov. No papo de hoje a gente vai discutir a seguinte temática, o que um fenomenólogo pode aprender com o Carl Rogers. Em termos gerais, as psicoterapias de perspectiva fenomenológica existenciais têm certos tipos de intervenção que são muito próximas das realizadas na abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. E elas são tão próximas, tão parecidas, que é muito comum em congressos, em palestras, seminários, a gente ouvir pessoas falando que na verdade a galera da ACP e da fenomenologia faz a mesma coisa. Mas é preciso ter cuidado com isso, porque isso também é uma grande redução. Isso porque essa similaridade nos modos de intervenção, de comunicação, não torna uma coisa toda homogênea. E não torna homogênea justamente porque os fundamentos que guiam cada uma dessas perspectivas são bastante distintos. E há, sim, alguns fundamentos que são inconciliáveis. De modo que eu proponho a seguinte metáfora, comparar a ACP e a fenomenologia existencial é como comparar duas árvores pelo formato das folhas, pelos frutos que elas dão, mas esquecendo completamente quais são as raízes e qual é o solo a partir do qual se estabelece essa árvore. Dessa maneira, não cabe, eu diria, medir as duas pelos seus frutos somente. Fazendo isso, a gente acaba recaindo numa perspectiva meio utilitarista, pragmatista, como se o que valesse fosse só a intervenção. E não é o caso, porque toda intervenção está pautada em fundamentos, fundamentos éticos, fundamentos filosóficos e fundamentos epistemológicos. E o que é inconciliável entre a ACP e a fenomenologia existencial é a proposta do Rogers com relação ao desenvolvimento humano. O Rogers trabalha com a noção de tendência atualizante, que é, em certa medida, uma influência ali da teoria organística do Kurt Goldstein. Ele costuma usar uma metáfora, que é a metáfora das batatas. Ele diz que uma vez ele esqueceu um saco de batatas no porão da casa dele, com um ambiente meio inóspito, e aí voltando lá no inverno ele viu que essas batatas haviam germinado, elas cresciam em direção a uma pequena fresta a partir da qual entrava a luz. E aí tem essa imagem muito forte das batatas, de uma tendência do organismo, ao crescimento, ao desenvolvimento de suas potencialidades. Eu costumo fazer uma brincadeira meio sacana, né? Acho que muita gente não vai gostar da brincadeira, mas se eu pudesse conversar com o Rogers, eu diria pra ele que, assim, pessoas não são batatas, né? De modo que essa ênfase no organismo é um pressuposto bastante problemático, né? Assim, em termos de uma fenomenologia, a gente precisa abandonar, a gente precisa fazer uma suspensão dessas pré-concepções, de modo que não é possível conciliar essa ideia de uma tendência atualizante com uma perspectiva rigorosamente fenomenológica. Ainda assim, eu acho que a gente tem muito a aprender com o Rogers. O Rogers era um cara, assim, absolutamente criativo, perspicaz, de maneira que a gente pode se inspirar, sim, em algumas intervenções que ele propõe, em alguns modos de atuação. Mas a gente precisa explicitar quais são as similaridades e quais são as diferenças, quais são os afastamentos. Uma das primeiras proposições do Rogers, que é um mote, assim, pra toda a terceira força em psicologia, é a ideia da não-diretividade, né? A não-diretividade surge como uma contraposição, tanto ao comportamentalismo quanto à psicanálise. O comportamentalismo, por um lado, podia ser enxergado, assim, como uma perspectiva um pouco mecanicista, né? O Watson, certa vez, disse que, tendo controle do ambiente, tendo controle de todas as variáveis, ele poderia transformar qualquer pessoa em um ladrão, ou em um professor, em um artista, enfim, moldar completamente o caráter e o comportamento de uma pessoa a partir da modelagem do comportamento. A psicanálise, por outro lado, incomodava, né? Essas pessoas da terceira força, né? Rogers, Maslow, Holloway, dentre tantos outros, pelo tipo de interpretação que ela realizava. E, assim, o que essas pessoas diziam, né? O que Rogers, o que Holloway, o que Maslow diziam, é que essas interpretações eram muito verticalizadas, né? Assim, como se o analista fosse detentor de um certo saber que a pessoa que busca ajuda não tem, né? E que, por isso, ela fala algo e ela precisa que isso seja interpretado pelo outro. Bom, a gente sabe que a psicanálise, atualmente, não é bem assim, né? A gente teve uma série de desdobramentos aí dentro da psicanálise, do Lacan, muita gente diz que o próprio Freud não foi bem compreendido, mas isso foi o que gerou, assim, um certo incômodo nessas pessoas que fundaram a terceira força. E a não-diretividade tenta escapar um pouco disso. Então, essa proposta não-diretiva é uma ideia, assim, de que você não deve decidir pelo outro, né? Assim, que você deve estimular a independência e a autonomia da pessoa que busca ajuda. Ora, isso é completamente fenomenológico, assim. E eu diria até que não precisa desse pressuposto de uma tendência atualizante. Heidegger, lá na analítica existencial que ele expõe em ser e tempo, descreve alguns modos de relação no cuidado, né? A gente tem, por um lado, a possibilidade da ocupação, que é o relacionamento do existente, do Dasein, com os entes que estão presentes. E a gente tem o cuidado ao modo da preocupação, que aí seria a relação do Dasein com outros Daseins, né? A relação entre existentes. E ele subdivide a preocupação em duas categorias, né? Ele fala da preocupação substitutiva e da preocupação libertadora. A preocupação substitutiva é aquela, assim, que quer tomar a tarefa do outro, como que pra devolver ela pronta, né? Assim, é decidir pelo outro, né? Assim, dizer o que é melhor pro outro, é ser diretivo. Preocupação libertadora, por outro lado, visa devolver ao outro a sua própria tarefa, né? Então, assim, visa estimular a autonomia, visa estimular o exercício da liberdade, colocando a outra pessoa em contato com a sua própria indeterminação. Desse modo, é possível aproximar uma discussão fenomenológica existencial do Heidegger com a ideia de não-diretividade em Rogers, por exemplo. Outra proposição rogeriana, né? A ideia de empatia, que tá relacionada, né? Ao conceito, assim, de consideração positiva e incondicional. Pra fenomenologia, a ideia de empatia traz um certo problema. Porque a empatia pressupõe a existência, assim, de uma mente, de um aparato psíquico, de uma subjetividade, com a qual a gente tá tentando romper. Então, assim, empatia pressupõe o contato entre duas subjetividades. Se a gente tá tentando trabalhar sem a noção de subjetividade, então não faz muito sentido falar em empatia. Mas aí, há contribuições tanto por Heidegger quanto por Kierkegaard. Vou falar de cada uma dessas contribuições. A partir de Heidegger, a gente tem a ideia, né? Da afetividade, ou das tonalidades afetivas. Que eu já tratei em um outro vídeo aqui, né? Que, na verdade, é uma resenha de um álbum musical. Mas que eu falo um pouco do que o Heidegger entende por tonalidades afetivas. Que é a ideia de uma certa afinação, né? A ideia de que os afetos nos afinam. E, nos afinando, nos dispõem de um certo modo no mundo. Então, assim, afinado, por exemplo, na euforia, a gente se coloca de uma maneira mais alegre, mais aberta, mais expansiva. Afinado em uma tonalidade, né? Com uma melancolia, a gente fica mais retraído, a gente fica mais introspectivo, a gente fica mais tristonho. E afinado na angústia, que seria uma tonalidade afetiva fundamental pro Heidegger, o que se coloca é a própria liberdade, né? Então, assim, essa ideia da afinação nos permite pensar a prática clínica. Nos permite pensar que, em certa medida, a tarefa do terapeuta, da terapeuta, é, assim, conseguir identificar e se afinar com o outro. E pra isso não precisa empatia, né? Não precisa se colocar no lugar do outro. Na verdade, o que precisa é um olhar e uma escuta atenta e suspender as prescrições, né? As pré-determinações, os preconceitos, pra que se possa efetivamente ouvir. E essa ideia da afinação, a gente pode articular também com uma contribuição importante do Kierkegaard pra psicoterapia. Kierkegaard é um autor, assim, quase que inclassificável, que tinha uma estratégia autoral muito bem definida. Ele trabalhava a partir da ideia de uma comunicação indireta, né? Então, pra isso, ele criava como que um grande teatro de marionetes, né? Utilizando diferentes pseudônimos, conversando a partir de diferentes vozes, diferentes perspectivas, com a ideia de que ele passaria a sua mensagem de uma maneira muito mais efetiva se ele pudesse ir até onde o outro se encontra. E ir até onde o outro se encontra é, em certa medida, se afinar com o outro, né? Se afinar em termos da afetividade também. Porque se uma pessoa, né, tá falando de um modo lento, arrastado, melancólico, não adianta você ser efusivo, não adianta você dar bronca, assim, não adianta você usar certas estratégias. Você tem que se afinar. Você precisa, digamos assim, encontrar uma ressonância ali, uma vibração. E aí eu não tô falando dessas maluquices de terapia quântica, de caralho a quatro, não. Assim, tô falando de algo rigoroso, fenomenologicamente. Então, essa ideia de que é possível compreender onde o outro se encontra e partir disso. Então, assim, a gente pode deslocar essa ideia de empatia em Rogers pra pensar a afinação, pra pensar a comunicação indireta. Agora, com relação à consideração positiva e incondicional, que tá relacionada à empatia, pro Rogers, eu penso que a gente tem um grande problema. Primeiro porque eu acho que, assim, não é absolutamente possível, de fato, uma consideração positiva e incondicional, porque, assim, em certa medida, na própria relação, alguns limites vão se estabelecendo. Eles vão se estabelecendo a partir de um acordo formal ou de um acordo tácito. Ou seja, se firmam certos limites a partir de algo que é estabelecido de uma maneira muito clara ou de uma maneira pouco menos clara. Mas, algum acordo sempre se estabelece em qualquer tipo de relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação profissional, seja uma relação comercial. E todos esses três modos de relação estão em jogo na terapia, né? Porque a terapia é uma atividade comercial, é uma atividade profissional, mas é uma relação humana. E, sendo uma relação humana, ela tá aberta pras várias dimensões do amor. Amor entendido aí não somente como eros, né? Como amor erótico, mas como filia, como ágape, como caritata, também, né? Em outro vídeo a gente pode falar um pouquinho mais sobre essas ideias também. Mas o que é importante aqui é que, assim, consideração positiva incondicional é algo que não é muito fenomenológico. Com relação à ideia de congruência, né? Que é um dos objetivos da ACP. Alguns tipos de intervenções na ACP visam justamente buscar alcançar um estado de congruência. Que é a ideia, assim, de que pensamento, sentimento e ação tem uma correspondência, né? Assim, não tem ali nenhum impasse entre esses aspectos da existência. Só que, assim, falar de pensamento, sentimento, emoção e ação já é fazer uma cisão que não é muito fenomenológica, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tá falando do todo, da existência, né? Então, assim, pensar a congruência exatamente como o Rogers pensa é problemático em termos da fenomenologia. No entanto, penso que a gente pode buscar uma aproximação interessante com o Kierkegaard. E com o Kierkegaard num texto, né, escrito por um pseudônimo chamado anticlímaco, que aqui no Brasil foi traduzido primeiramente como o desespero humano, baseado na tradução francesa, né? Lá na França se chamava Tratado sobre o Desespero, mas que foi retraduzido recentemente pela Vozes com tradução do Jonas Ross. Tá excelente a tradução, indico, assim, virei garoto propaganda da Vozes mesmo sem receber nada por isso, e que nessa nova tradução recebe um título mais fiel ao original, que é Doença para a Morte, Doença até a Morte. É uma obra na qual o Kierkegaard através desse pseudônimo discute noções como desespero e fé, mas ele traz ali uma proposição muito interessante que ele vai dizer que é a cura para o estado de desespero. E aí eu vou precisar ler aqui para falar exatamente o que ele escreve, né, para não errar. Então, anticlímaco diz, né, tal é a cura para o desespero, orientando-se para si mesmo, querendo ser ele mesmo, o eu mergulha através de sua própria transparência até o poder que o criou. Então, na verdade, Kierkegaard não fala de congruência, ele fala de transparência. Transparência que seria essa medida que é efetivamente a cura para o desespero. Transparência significa aceitar o todo da sua existência, aceitar a sua vida tal como ela é. algo muito próximo, por exemplo, da noção de amorfate no Nietzsche, né. Então, assim, é essa ideia de que é possível aceitar a vida com suas contingências, com seus problemas, com aquilo que ela tem de positivo, com aquilo que ela tem de negativo, e dentro disso resguardar a nossa própria liberdade, conhecer quais são as nossas possibilidades e o nosso campo de atuação. Então, vejam que essa ideia de transparência em Kierkegaard permite pensar algo muito próximo do que o Rogers está falando, mas que é um pouco mais rigoroso em termos existenciais e fenomenológicos. E aí, com base nisso, é possível, sim, fazer certos tipos de intervenção, né, do tipo fala espelhada, fala elucidativa, questionamento socrático, explicitação, né, dos estados emocionais que a gente entende, na verdade, como afetividade, e a partir disso elaborar intervenções que são, sim, muito próximas na prática de intervenções rogerianas, mas que, na verdade, estão pautadas em fundamentos muito distintos, né, assim, o Rogers, ele vai muito para o humanismo e a fenomenologia se propõe aí para a filosofia da existência, para a própria fenomenologia, né, russeliana ou heideggeriana ou qualquer outra, então, assim, acho que é enganoso a gente achar que são duas árvores idênticas porque a aparência e os frutos são similares, porque a produção do sumuna é muito diferente e com isso o sabor é distinto e esse sabor está pautado em um saber, né, então, essa diferença ocorre em termos de fundamentos filosóficos, fundamentos epistemológicos, mas é possível, sim, travar esse diálogo, esse debate e eu acho que tudo isso é muito interessante, né, então, não é uma questão de que perspectiva é melhor, mas de tomar ciência de que elas têm diferenças importantes e que é possível conviver nessas diferenças, mas para que a gente conviva na diferença, a gente também precisa conhecer as diferenças, certo? Não se trata, assim, de fazer um balaio de gato e tornar um todo homogêneo. Então, até por isso, né, o nosso projeto Fronteiras da Fenomenologia tem esse nome, porque fronteira é um pouco isso, né, fronteira é aquilo que delimita, né, que dá um limite, mas ao mesmo tempo é o lugar de contato com o outro, com a alteridade, com a diferença. Então, a gente está sempre disposto a fazer esse diálogo que eu gosto muito, acho muito interessante. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e um abraço.